É o type de cria 1.0 Estourou no Tik Tok, as blog também tá fazendo Estourou no Tik Tok, as blog também tá fazendo Tô mandando um passinho, é o novo entretenimento Convoca as amiguinha, vai dar onda Toma a sequência de naiva, toma a sequência de naiva Toma a sequência de naiva, toma a sequência de naiva Toma a sequência de naiva, toma a sequência de naiva Toma a sequência de naiva, toma a sequência de naiva É pra bater em todos os paredões, é o DG, o cria, chegou a toa Piririm, 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 alguém ligou pra mim Piririm, 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 alguém ligou pra mim Sou eu, DG, o cria, o calor tá de matar Vai ser no porto da barra, que o aonde eu vou lançar Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Toma, toma a flogueirinha A previsão mais tarde, hoje tem live A previsão mais tarde, hoje tem live, live Me prepara, blog, vou te levar pro combate Pega na mão da amiga, vai, vida, fica à vontade Só bunda bate, bate Só bunda bate, bate Só bunda bate, fazendo o passinho do naive Só bunda bate, bate Só bunda bate, fazendo o passinho do naive Galera do gueto, som da gente Quero mídia, cê é partião da mídia Puta, vem atualizações, portal pagodão Adelso, pagodão, aperta essa porra Ai, sua gostosa, joga bunda, joga o brilho Joga ele pra frente, desce bem devagarinho Vê minha mochilinha, vem subindo devagar Cê tá toda gostosinha, um tapinha eu vou te dar Só um tapinha Aguinaldo paredão, urso paredão, onix atrevido Essa daqui é a das blog que tá na pista com os mano Essa daqui é a das blog que tá na pista com os 1, 2, 3, sentando 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 1, 2, rompa aí de putaria, sorry Na frente do paredão, as novinhas subindo e descendo 1, 2, 3, sentando 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 1, 2, 3, silêncio 2, 5, 1, 2, 1, 2, silêncio 1, 2, 1, 1, 2, 3, contra 2, 3, 1, 2, tupada 2, 3, 4, sei ó Talarica, tudo ladronade fica Talarica, talarica, talarica Tudo ladronade fica Talarica, talarica Se eu pegar essa talarica dando em cima do meu macho Vai virar a camisa da saudade